Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar do Santander, que divulgou o resultado esta semana. A operação é uma instituição financeira conhecida, dispensa em maiores explicações. Eu não vejo necessidade, basicamente a mesma coisa que foi falada no quarto trimestre de 2021, eu não vejo necessidade de múltiplas instituições financeiras de grande porte no portfólio. Logo, é uma questão de comparação com o benchmark do portfólio, que como todo mundo sabe, no caso, é o Banco do Brasil. A análise mais aprofundada foi feita no quarto trimestre de 2021. Eu acho importante ver, porque lá, de fato, eu aprofundei mais, comparativo e por aí vai. O vídeo está aqui embaixo, a última análise do Santander feita. Então, assim, é um vídeo que tem um pouco mais de aprofundamento. Aqui eu não vejo, propriamente, a necessidade de ficar aprofundando toda vez, porque banco grande é banco grande, não tem muito pormenor aqui, que vale a pena. Então, aqui a gente acompanha a trajetória, onde o Santander continua tendo resultado pressionado e negativo, ao contrário do Banco do Brasil, que vem com uma contínua evolução, resultado positivo atrás de resultado positivo. Importante lembrar que o Banco do Brasil ainda não divulgou o terceiro trimestre de 2022, então, quando a gente fala isso, é até o segundo trimestre de 2022. Imagino que o resultado venha positivo naturalmente, não tem porquê ter uma grande reviravolta, porém, entretanto, todavia, ainda não foi divulgado. Com a diferença relevante neste momento, que é, como a gente pode ver no preço, uma abertura de spread no preço, entre o preço do Banco do Brasil e do Santander, desde a última análise. Que vale lembrar, não é um desconto, dado o resultado consistentemente positivo do Banco do Brasil e consistentemente negativo do Santander, mas torna a comparação entre os dois mais competitiva. Eu continuo preferindo o Banco do Brasil, mas eu compreenderia a decisão por mais risco e com possível maior retorno de alocação no Santander. É importante pontuar a perda da quinta posição em número de clientes do Santander para o Nubank, então, assim, competição cada vez mais acirrada ali. Olhando o resultado, a gente vê uma continuidade na piora, uma queda de 23% verso o período anterior, segundo trimestre de 2022, no lucro líquido. Quando eu olho 9 meses de 2022 versus 9 meses de 2021, eu tenho uma queda de 10%, 10,1%, o que não é positivo, obviamente, e mostra uma piora estrutural consistente desde a última análise. Na última análise, parecia um resultado positivo que podia ser pontual e não. De fato, a gente veio com uma piora contínua. A composição da carteira de crédito na tela, 64% da carteira, pessoa física ali com colateral, é uma informação relevante, no quarto trimestre de 2021 era 67%, não acho que é uma grande diferença, mas dado que tem a informação, não tem por que não denotar, a redução, isso aí confere uma redução à exposição ao risco. O funding, a forma que eles têm de arranjo a capital, a fim de curiosidade, na tela, nada que chama atenção. Por último, a inadimplência vem em trajetória ainda crescente, não sei se isso vai ter uma continuidade, mas ainda crescente e consideravelmente maior do que o Banco do Brasil, onde o OV90 é de 2%. Novamente lembrando, estou falando do segundo trimestre de 2022, dado que o terceiro trimestre ainda não foi divulgado. Está finalizando, e sim, rápido e tal, não tem muito a explorar, está mais um banco padrão de grande porte, tem inúmeros detalhes e minúcias na apresentação, mas assim, pouca relevância desses detalhes e minúcias. É planejamento de fazer coisinha X, coisinha Y, que no frigir dos ovos não faz propriamente uma grande diferença. A minha preferência continua sendo o Banco do Brasil, que, diga de passagem, quando eu analiso também não faço um grande bafafá de aprofundar até o final do ponto ali, porque no final é banco grande. Bons resultados do Banco do Brasil e ainda descontado, mas eu vejo um spread aberto, esse spread aberto ali do preço, como positivo para o Santander. Não vejo como problema a escolha do Santander, desde que tenha noção de que pode demorar mais para o resultado começar a melhorar, de que a operação ainda tem algum trabalho a ser feito ali dentro. Não acho que o tipo de operação vai quebrar, nem nada disso, mas, porém, entretanto, todavia, pode levar mais tempo para, de fato, reagir positivamente. Eu só prefiro o Banco do Brasil mesmo com esse spread aberto ali, que eu acho que é um spread consideravelmente justo e, ainda assim, as duas operações é descontada, só o Banco do Brasil é menos descontado do que estava antes. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise. Eu acho que agora é só amanhã, galera, tá? Comecei a ficar cansado. Valeu, beijão!